Olá, eu sou a Mayara Vale, é um prazer imenso te receber na nossa série Mayara Vale Responde, a série onde eu tiro dúvidas dos consultores relacionadas aos processos de consultoria em serviços de alimentação. A nossa playlist já tem mais de 70 vídeos, então se você não assistiu os vídeos anteriores, corre, assiste, tem muitas dúvidas sendo respondidas e com certeza vão te ajudar no seu dia a dia. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo você. A dúvida de hoje é a dúvida da Paula e a Paula perguntou o seguinte, como deve ser feito o controle de pragas dentro de um serviço de alimentação? Se você tem a mesma dúvida que a Paula, vem comigo. Então vamos lá, Paula, existem dois tipos de controle de pragas. O controle de pragas corretivo e o controle de pragas preventivo. Como deve ser feito o controle de pragas preventivo? O controle de pragas preventivo é aquele que se faz todos os dias dentro dos serviços de alimentação. Através da organização do estabelecimento, de evitar quartinhos escuros, com tranqueira, com equipamentos quebrados, cadeira quebrada, que é muito comum a gente encontrar por aí. Porque esses locais servem de abrigo para as pragas, né? É um quartinho abandonado, escurinho, quentinho, é muito provável que a praga se esconda ali, tá? E também toda a parte de higienização do estabelecimento, dos equipamentos, das bancadas, do chão, né? Da área de salão, as mesas, qualquer migalha, qualquer resto de alimento que fique no chão, serve de atração para as pragas. As pragas para se instalarem no estabelecimento, elas precisam ter acesso ao local, ter atração, né? Que aí é o alimento ali que chama a atenção dela para ela entrar ali, e abrigo. Então, onde ela consegue se alimentar com facilidade, se esconder com facilidade, é o local ideal para ela se instalar e aí se proliferar ali. E aí é o que fica difícil quando realmente ela está instalada e aí ela começa a procriar ali dentro e vira realmente uma praga dentro do estabelecimento. Por quê? Porque quando ela está de passagem, se ela percebe que por ali não é interessante ela ficar, ela vai procurar um outro lugar para ela se instalar. Então, os serviços de alimentação não podem servir de atração, de abrigo para as pragas. Então, todo o cuidado com a organização, higienização e até mesmo com o lixo, que também é um atrativo para pragas, é essencial para a gente prevenir a presença delas. Então, manter as lixeiras limpas, retirar os lixos todos os dias, principalmente à noite, e não manter em nenhum local do estabelecimento, já colocar num local adequado para a coleta pública, faz total diferença para evitar essa atração e esse abrigo. O controle corretivo é o controle aplicado quando o controle preventivo não está sendo eficiente. Só acrescentando aqui mais uma informação sobre o controle preventivo, além da higienização e da organização, também as barreiras físicas, como por exemplo, as iscas luminosas, as telas nas janelas, aquela borracha no pé da porta, cortina de ar, são mecanismos que nós utilizamos também para impedir o acesso das pragas no estabelecimento. E o controle corretivo, então, deve ser aplicado quando o controle preventivo não está sendo eficiente. E aí a gente contrata, então, a empresa de detetização. Essa empresa precisa ter uma licença da vigilância sanitária para atuar nesse tipo de estabelecimento. É importante sempre verificar esse documento, se ele está valendo ainda, se ele está em dia com a vigilância sanitária, porque não é qualquer empresa que pode entrar no estabelecimento do seu cliente e aplicar veneno. E também não é qualquer produto que se usa dentro de um local onde se manipula alimentos. Então, é preciso estar atento a essa empresa, se ela tem realmente uma licença para atuar nesse tipo de estabelecimento. Ela vai realizar, então, toda a detetização usando produtos adequados, nos locais em que realmente pode usar esses produtos. Ela vai emitir um laudo, então, do serviço dela, que deve ser arquivado. Maiara, se não tem praga no estabelecimento, eu tenho que contratar o controle químico, né, que é a empresa? Eu aconselho que sim. Muitas vigilâncias sanitárias cobram esse documento da detetização e é ela que vai ajudar ao controle preventivo realmente funcionar. Os dois acabam caminhando juntos. A gente recorre mais vezes ao controle químico quando realmente o controle preventivo não está dando conta. O que os donos do serviço de alimentação precisam entender e que você precisa explicar como consultor é que a gente não pode conviver numa cozinha com pragas. É muito comum falar assim, ah, mas só tem uma formiguinha de vez em quando. Ah, de vez em quando aparece uma baratinha. Não pode haver pragas nem de vez em quando. Numa cozinha não se pode conviver com pragas, porque elas podem trazer muitas doenças que podem contaminar os alimentos. Então, fique atento e oriente aí o seu cliente a como prevenir ou corrigir os casos em que tem pragas no estabelecimento, tá certo? Eu espero ter te ajudado e se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu posso estar gravando um vídeo respondendo você também. Não se esqueça, se inscreve no canal e aproveite todo o nosso conteúdo. Toda semana tem vídeo novo e eu espero você. Até lá!